Então, novamente uma boa noite Se alguém já leu o guia do Mochileiros da Galáxia Talvez esteja reconhecendo Esse primeiro slide aqui A ideia é ser um pouquinho criativo Antes de me apresentar em qualquer coisa Essa palestra é iniciante Mas ela tem uma faixa etária indicativa Alguns slides vai aparecer um vocabulário inapropriado Para crianças menores de 10 anos Então, eu acho que não tem ninguém menor de 10 anos aqui Podemos continuar Primeiramente, meu nome é Guilherme Mar Trabalho como desenvolvedor Atualmente sou desenvolvedor front-end da empresa Terra O Portal Laranja, aquele Trabalho com desenvolvimento há mais ou menos 7 anos Já trabalhei com algumas linguagens Entre outras que não estão aí Sendo PHP a minha linguagem do coração Foi a primeira linguagem onde eu comecei a desenvolver Estou no lado livre da força há mais ou menos 5 anos Comecei a partir de algumas palestras assistindo Nesse grupo de usuários Vou falar mais à frente sobre ele Primeiramente Primeira coisa que a gente ouve Quando a gente começa a falar com software livre Com alguém que não é da área E tipo, ah, quer falar mal assim Ah, aquilo tudo de graça Isso acontecia muito porque se difundia muito o free software E a palavra free, ela é meio complicada Tu pode traduzir como grátis, como livre Então, hoje tenta-se se difundir e tem-se conseguido O open source O open source vem mais do código aberto Ou seja, então A ideia não é software grátis E sim um software livre Um software aberto Mas Ah, se vem de graça E eu posso usar, eu posso passar adiante Bem, aí entrou Primeiramente as licenças Qual que era a ideia de algumas licenças de software livre? A ideia de algumas licenças de software livre É principalmente conseguir preservar Uma Em alguns casos O autor De quem fez Ou seja, continuar mantendo Quem foi que desenvolveu Não se perder E outra Tentar manter que esse software Ele continue sendo livre Ou seja Não que alguém crie Coloque lá Alguém vá lá e feche E diga É meu Foi eu que fiz E comece a cobrar Software livre não impede Que tu faça um software e cobre Inclusive Bem São os slides Entrou sem querer Ah, tudo bem A primeira É a mais conhecida Que é a licença GPL É a licença que possui Quatro direitos Quatro regras básicas A liberdade De poder rodar um programa A qualquer propósito Ou seja Exemplo de O Debian Que é o sistema operacional Que eu uso Eu uso ele em casa Tem gente que coloca ele Em geladeiras Tem gente que coloca ele Em aviões Então Eu consigo usar ele A qualquer propósito Se tu quiser Não vamos fazer Por favor Montar uma bomba Utilizando Debian Pode Ninguém impede Entendeu Ou seja Usar a qualquer propósito A liberdade De tu estudar O programa que tu conseguiu Ou seja Tu não tem apenas os binários Tu tem o código fonte Tu pode abrir Tu pode saber Como é que funciona Vai Eu estou desconfiado Que o Firefox Copia meus dados Tudo que eu acesso Envia para a Mozilla Existe o código fonte Do Firefox Tu pode entrar Acessar e olhar E tu ver Ah realmente não copia Entendeu? Eu tenho acesso a isso Eu posso Redistribuir cópias Eu consegui Alguém me conseguiu Um CD De algum programa Eu posso passar adiante Sem problema nenhum Ou por exemplo Eu copiei Esse programa E ele tem essa licença Eu posso distribuir Sem precisar copiar Não tem problema O cara me vendeu Mas eu posso distribuir De graça se eu quiser É meu direito E a liberdade De aperfeiçoar o programa E liberar E liberar Ou seja Eu consegui o programa Ele tem essa licença Ah se eu posso melhorar ele Eu posso ou seja Então eu tenho o direito De melhorar ele E distribuir de novo Para a galera Só que eu tenho que distribuir Essa licença Como um GPL também Essa é uma daquelas licenças Que garante o pop left Ou seja O autor principal Ele tem que estar sempre mantido Ah A primeira pessoa criou Ele distribuiu Está o nomezinho dele na licença Ah eu fui lá e ajudei Está o nome dele na licença Está meu nome Ah Apoiei Desenvolvi tal coisa E tu está compartilhando Ou seja Não se perde a liberdade Alguém ninguém fechou E tu continua distribuindo isso Sobre Tu continua distribuindo isso Na mesma licença Ou seja Outras pessoas podem olhar Melhorar e continuar adiante Temos a licença BSD A licença BSD Num resumo bem simples É Faça o que tu quiser com isso Ele não exige cop left Ou seja Teu amigo Fez um programa Ele te conseguiu Sobre essa licença Tu pode passar adiante Não precisa nem falar Quem foi que fez Pode melhorar Pode fazer o que tu quiser Com ela E tocar adiante Ela só tem que continuar Sendo livre Então vai lá Faz quantas cópias quiser Ou seja Ela é menos restritiva Que a licença anterior Temos essa licença Que ela é simplesmente Uma versão muito mais clara Da licença anterior Resumindo A Creative Commons Ela surgiu com uma ideia De poder tornar Uma ideia de software livre Para coisas que não são programas Não são códigos É mais para projetos Trabalhos acadêmicos Fotos Vídeos Música Ou seja Ela permite tu compartilhar As tuas informações Algo que tu criou Digamos Algo mais artístico Que tu criou E passar adiante Qual que é a ideia Por exemplo Se tu vai compartilhar Uma música Sem licença Nenhum Teoricamente Essa música Ela tem teu copyright Ninguém pode fazer nada Com ela Se quiser fazer alguma coisa Tem que te Contactar de algum jeito E falar contigo Meu Quero usar No meu trabalho Alguma coisa E tu dá ok A ideia da Creative Commons É facilitar isso Ou seja Tu tem uma foto Tu tirou uma foto E tu libera essa foto E diz Ah essa foto Tem a licença Creative Commons By É a licença Ou seja Ah É uma licença Creative Commons Que exige apenas Que se mantenha um autor Então tu já está dizendo De antemão Cara tu pode fazer O que quiser Com essa minha foto Só que tu tem que dizer Que quem tirou essa foto Fui eu Tem que manter Um link de acesso Alguma coisa Dizendo Foto tirada Por Guilherme Mar Então E se entrar no site Está meio ruim de ler Mas é Creative Commons .org.br Tem algumas outras licenças Por exemplo Tu pode compartilhar E dizer Tu pode usar Para o que tu quiser Mas não pode usar Para nada Que tu vai ganhar dinheiro Em cima Tu pode usar Para o que tu quiser Mas não pode alterar Essa foto O site é bem ilustrativo O site tem um videozinho Que explica muito bem Então tipo Se tem alguma foto Alguma coisa Que quer compartilhar Então tu pode liberar Por essas licenças Continuando Então Essa é uma É uma forma De tu poder desenvolver algo Criar algo legal E poder compartilhar Com a galera Não apenas chutando o balde Largando lá E faz o que quiser Vimos que tem duas licenças Que permite fazer isso Mas por exemplo Por exemplo Temos a GPL Que é a licença Que vou liberar Mas quem pegar isso E alterar Tem que continuar liberando Sobre a mesma licença Ou seja Ele tem que continuar Compartilhando E criando E mantendo livre Isso que eu criei Vimos apenas quatro Existem Só um momentinho Cara No final Vou liberar Pode ser No final Tem perguntas Pode ser Tá Existem outras licenças Por exemplo Algumas empresas Elas fazem Por exemplo A PACH Ela quer Ela quer ter Algumas outras regrinhas Então ela tem Uma licença GPL Que é a licença PACH A Mozilla Tem uma licença Mozilla Existe a licença MIT Eu não me lembro Qual que é a diferença Da licença MIT Mas Ah Por exemplo Se essa aqui Não serviu pra vocês Existe um monte De outras licenças Que talvez se encaixem Existia um site O site não existe mais Infelizmente Que tu dizia O que que tu queria E te dava uma licença Mas Vale buscar É interessante Bueno Falamos de licença A gente precisava Falar de licença Pra entender Aquele conceito De software livre De liberar as informações Mas a gente não consegue Falar de software livre Sem falar do Linux É impossível O maior garoto Propaganda de software livre É esse Tux aqui Mas o Linux Não necessariamente Ele é o sistema operacional Que tu está acessando O Linux na verdade Ele é o que Não sei se Muitos já ouviram falar O kernel Operacional No Linux Que tu usa Que é responsável Por se comunicar Com o hardware É aquele carinha Que conversa Com o hardware E conversa Com os aplicativos Com o programa Esse é o Linux Em si O Linux Foi desenvolvido Por essa pessoa O senhor Linus Torval Pra quem não conhece Talvez quem Meio que se informou Sobre software livre Já deva ter ouvido Falar sobre esse carinha Foi ele que desenvolveu Essa interface Que eu Que eu apresentei agora A interface do Linux Ou seja Foi o cara que Se preocupou Em conversar com o hardware Daí por isso que Quem deve ter notado A diferença Antes era Linux Agora está aqui no Linux O GNU Linux Vem em projeto Do Do nome Que GNU Is not Unix Ele surgiu Daquela época Antiga Quando o Unix Era desenvolvido E decidiram Fechar ele Pra vender Apenas com licença fechada Ele antigamente Era aberto Era distribuído Pra universidades Estudarem E a empresa Simplesmente decidiu Que ia fechar E não ia mais Liberar código fonte E vender Daí Foi criado O Free Software Fundador A Free Software Foundation Que Ou melhor Avançando no slide Daí essa pessoa O senhor Stallman Ele não curtiu Essa ideia De fechar Não Eu vou fazer Um sistema operacional Seguindo os mesmos Padrões Do Unix Só que ele começou Desenvolvendo programas E o senhor E o Linus Ele começou Desenvolvendo Um kernel Só que os dois Desenvolveram A coisa No mesmo padrão E no final Viu-se Que os programas Que o Que o senhor Que o Stallman Fazia Rodava no Linux Que o Linus Fez Então no final Chegou-se Uma conclusão Então que o que a gente Tem hoje As distribuições É o GNU Linux Os programas Desenvolvendo O projeto GNU Rodando em cima Do kernel Do Linux Que é o que nós temos Hoje GNU Linux Passando as formalidades Vamos falar Sobre o GNU Linux Que basicamente É o que mais Nos interessa agora O GNU Linux Na verdade Ele não é Um sistema operacional Podemos dizer Assim que ele Acaba sendo Um padrão Aberto Rodando o Linux Que tu Que tu consegue Montar ele De várias formas Ou seja Tu tem Tu tem o GNU Linux Que é uma ideia De um sistema operacional Com programas E tu consegue Montar isso Da forma que tu quiser O que nós temos Com as distribuições Hoje É que por exemplo O primeiro montou Lá no passado Montou um GNU Linux E Tá interessante Era um sistema operacional Ele rodava Tinha os aplicativos Daí um outro Tentou usar Bah Mas toda vez Eu tenho que instalar Tais, tais, tais Programas E eu preciso configurar isso Configurar aquilo Configurar assado Não Vou montar um pra mim Do meu formato Daí foi lá E montou o seu GNU Linux Do seu formato Então isso Acaba sendo O que nós chamamos Hoje das distribuições Ou seja São São grupos Comunidades Ou empresas Que vê a necessidade De ter um Um padrão De GNU Linux Mais voltado Para si Para sua necessidade E a ideia A gente vê alguns Desses exemplos Agora Os primeiros Três exemplos Que eu trago agora São para quem Apenas quer botar Instalar o Linux E sair usando Não quero me preocupar Em saber configurar Saber como é que funciona O Linux Nada muito difícil Então nós temos Três exemplos Ubuntu Mint Linux Mint Que acaba sendo Um fork Do Ubuntu Ou seja Algumas pessoas Que não gostaram Do caminho Que o Ubuntu Estava seguindo E decidiram Fazer um fork Não Vou continuar O Ubuntu Como a ideia Que ele estava antes E continuar mantendo O Mint E o OpenSUSE Que é uma distribuição Muito fácil De trabalhar também Tu coloca ali o CD Sai usando Então Existem muitas outras Essas aqui São apenas algumas Mas é aquela ideia Ah Apenas coloca o CD Sai usando Já instala Todos os navegadores De internet Já instala Codecs Plugins Tudo para mim Precisar usar De uma interface De um modo simples Temos algumas distribuições Que já começam A ficar um pouquinho Mais difícil De querer usar ela Fedora Fedora É uma distribuição Interessante Tu coloca ele Ele É possível De tu usar Tranquilamente Tu vai usar Tu vai sair usando Só que ele tem Um diferencial Que ele Tem sempre O último grito Basicamente A última tecnologia Está sendo lançada Vai dar dois toques Ele já vai estar no Fedora Então grandes chances Talvez Tu entrar com alguma coisa Que tu não gosta Talvez quebre alguma coisa Ali Mas então A ideia do Fedora É tu entrar Tu vai usar o Fedora Principalmente Tu está ativo Na comunidade Quebrou Tu reporta para o Fedora O Fedora vai corrigir Vai retornar Ou seja Então ele já espera Que seja um usuário Mais ativo Com uma comunidade Software livre O Debian O Debian Já foi uma Uma das distribuições Bem difíceis De tu trabalhar com ela Hoje a comunidade Ela está bem forte Ela já está entregando Uma distribuição Que tu coloca Um CD Tu instala Tu já sai usando Tranquilamente Vem com Vem com navegadores E tudo Só que ele ainda Não é a distribuição Tu recomendado Para iniciantes Porque ele tem Algumas regras Que o pessoal Diz Ele só entra Ele só entra Programas Que são 100% Software livre Então Ah tu entra ali Tu vai ter um sistema operacional Tu vai ter um navegador Que é igual O Firefox Mas tu não tem o Firefox Porque o Firefox Ele usa a licença Da Mozilla Talvez ali Tem alguma Na licença da Mozilla Tem alguma coisa Que o pessoal Do Debian Não Aqui não entra Isso aí não é legal Porque não entra Com a comunidade Então Daí o que eles fizeram Eles pegaram O código fonte Do Firefox Que é aberto Se eu não me engano Acho que é a própria Mozilla Que entrega Vou estar mentindo Se eu falar E pegaram isso E fizeram Uma outra Um outro Um outro navegador Que é idêntico Firefox atualiza Pouco tempo depois Atualiza esse navegador Vice Weasel É o nome dele Agora Abaixo dessas licenças Sem nada Que seja contra Então Não é 100% Para iniciantes Porque tu encontra Essas coisas E tu tem um Scientific Linux Scientific Linux Ele é um Tem alguém que não conhece Essa imagem aqui Quem é que conhece Essa imagem? Tá Uma galera Então Já deve ter ouvido Falar do LHC Deve se lembrar Das reportagens Do Jornal Nacional Que se ligava E acabar o mundo Vai criar um buraco negro Vai criar um buraco negro O LHC Todas as máquinas Que usam Linux Lá dentro Utilizam Scientific Linux O Scientific Linux É um bom exemplo De vamos criar Uma distribuição Porque a gente necessita Se tu entrar no site Se tu entrar no site Não vai quebrar o LHC Não vai gerar um buraco negro Com navegadores Com navegadores Não é necessário É mais pra gente trabalhar Com sistemas e servidores O CentOS É o principal Que nem foi falado O Scientific Linux É um fork do CentOS Toda vez que o CentOS Atualiza Eles pegam essa atualização Trabalham Em cima do Scientific Linux Ah, beleza Funciona O Debian Por incrível que pareça O Debian Ele é um ótimo servidor Não sei o que foi A notificação que apareceu É um ótimo É um ótimo servidor Tu instala ele Esquece da vida Eu tenho lá em casa Instalada a versão antiga Ainda estou com a versão 5 Funciona apenas Para storage Desliguei atualizações E funciona redondinho Ele só exige Um conhecimento maior Porque Pelo menos Não existe Empresas oficiais Ainda trabalhando Que tu conheça Grande Ah, damos suporte A Debian Mas existe muita gente Que ganha dinheiro Criando uma empresa Que dá suporte com Debian Eles vendem o suporte Ou seja, eles instalam Debian nas empresas E eles ganham dinheiro Dando suporte Ah não, a gente dá suporte Ah Bah, vai ter uma atualização Do Debian Beleza Vamos atualizar lá Nas máquinas E ver se quebrar Se não quebrou Se quebrou alguma coisa Estala, resolve, retorna Ou seja Já é uma forma De tu ganhar dinheiro Com software livre Não é dando coisas de graça Tipo, tu dá suporte A algo que já existe Tu não está desenvolvendo Debian Mas tu está dando suporte Ganhando dinheiro em cima E o Ubuntu Server Que é Que é desenvolvido pela Canonical É o mesmo É uma versão do Ubuntu Para servidores Daí existe uma empresa Por trás ganhando dinheiro Que é a Canonical Que é Ela faz esse serviço De fornecer De fornecer o suporte Para as empresas Então daí já é um serviço Um suporte oficial Da empresa que desenvolve O sistema Mas o Ubuntu Server Ele é livre O sistema operacional Em si é livre Daí agora Temos algumas distribuições Para quem quer aprender O Debian já teve Nessa lista Agora não está mais Slackware Arclinux Gentoo Aí é uma distribuição Que eu recomendo Se tu realmente Quer aprender Sobre Linux E sobre sistemas operacionais O Slackware Foi um dos primeiros A ser difícil Na época Era o mais difícil De instalar Então tu entra na internet Tu acha Bilhões de tutoriais O site tem um suporte Bem legal O Arclinux O Arclinux Ele tem uma wiki Uma documentação Bem legal Tu faz tudo na mão Para instalar ele Compila tudo Mas ele tem uma wiki Por trás Que te ensina A fazer passo a passo Então tu tem uma wiki Te dando suporte A aprender O Gentoo Gentoo entrou Eu nunca utilizei o Gentoo Nunca busquei muito Mas o pessoal Diz que é bicho brabo Também de trabalhar Então se você está cansado Do Linux Quer aprender um pouquinho mais São distribuições Interessantes Que tu instala E tu vai ter que Suar um pouquinho A camiseta Para te conseguir Ter ele redondinho Mas tu vai aprender E como eu falei GNU Linux É um kernel Com programas GNU Trabalhando em cima Todas as distribuições São isso Com Muito poucas diferenças Tu aprendendo Tu aprendendo Desse modo difícil aqui Basicamente Tu vai conseguir Dar suporte A qualquer outras versões Até aquelas versões Mais simples Talvez tu vai querer No final Trabalhar no desktop No terminal Porque tu acha o terminal O modo mais fácil De fazer as coisas Então Se tu quer se aprofundar Se é o cara É interessante Tu já querer brincar Com umas distribuições Essas aí E como falado Existem centenas De distribuições Muitas outras Que não estão aqui Pandora E o Linux Educacional Que são distribuições Voltadas para a gente Trabalhar em escolas Universidades Universidades não Mais escolas Que é o pessoal Que está querendo Trabalhar com O sistema operacional Conhecendo a informática Então é modo fácil Os ícones estão fáceis De acessar É uma linguagem Acessível Fácil Tudo auto-explicativo Outras distribuições Slack Slack Que é uma versão Do Slack Só que para ser mais fácil User Friends Mais amigável PC Linux Open Mandriva Open Mandriva Que tem aí Código brasileiro Conectiva Já foi base Dessa distribuição Juntou com o Mandrake Virou Mandriva Agora abriu a comunidade Virou Open Mandriva PC Linux A ideia é de ser simples Também de usar Trabalha Bem Se Se você acessar Esse site Distroat Tem muitas E muitas E muitas distribuições Todas elas Tem um descritivo Do que quer Tem um screenshot E no site principal Já tem um ranking Esse ranking É um ranking Das distribuições Que o pessoal Mais pesquisa Dentro do site Quando eu pesquisei No início O Ubuntu Eu pesquisei esse mês O Mind Já tinha Passado o Ubuntu Ou seja Já tinha mais gente Pesquisando pelo Ubuntu Mas o Debian Ainda está ali Tem bastante gente Querendo aprender Sobre o Debian E uma lista Então Se tu quer conhecer Mais distribuições Que existem Tu pode entrar Nesse site Inúmeras Inúmeras Se tu criar Uma distribuição Coloca aqui É interessante Mas se tu for Criar uma distribuição Não cria uma distribuição Apenas para trocar O papel de parede Que venha com teu papel de parede Ou porque tu quer Que a barra venha do lado Se tu for fazer algo do tipo Tu pode colaborar O pessoal pede Vai criar uma distribuição Só não cria uma distribuição Que apenas altere O papel de parede Mas nem todo O sistema operacional Que é o código aberto É o GNU Linux Um exemplo que temos É os BSD Lá da época Que o Unix Era livre A universidade Buckley É Né? Cadê o nome da universidade? Eu não sei falar O nome da universidade Eles pegaram E quando eles fecharam O Unix A universidade Continua mantendo E surgiu-se Desses que a universidade Manteve Forks FreeBSD OpenBSD E o Darwin Se alguém Não sei se alguém Reparou na URL Do Darwin Se tu acessa Pra se informar Sobre o Darwin A Apple mantém Coisas open source E o Darwin É o sistema operacional Base do Do iOS O que é fechado Se alguém conseguir Ler o que aparece ali Eu estou achando Que é a bateria Não estou sabendo O que é Então ou seja O iOS Ele roda em cima De algo Que é aberto Só que o Darwin Tem a licença Se eu não me engano No BSD Quer aquela licença Faça o que quiser Com isso A Apple vai lá E faz o que ela quer Ela coloca A interface gráfica Do iOS em cima Mas ela colabora Pro Darwin também Ela tem Ela mantém O próprio Darwin Se tu quiser Tu consegue instalar O Darwin Já ouvi falar De projetos Que a ideia É ter uma interface Igual Ao da Apple Só que com código aberto Daí vai de pesquisar Não Tem que encontrar Na internet O terminal Esse aqui já foi A principal desculpa Pra todo mundo Falar mal Do Linux Não é o bicho De sete cabeças Que todo mundo acha Conheço gente Que é mestre Em DOS E diz que O ruim do Linux É essa interface Aqui Cara O negócio é muito simples É só tu querer ler São programas Só que tu digita Um comando Pra rodar um programa Tu não usa O terminal Interessante Tu não precisa Ter uma interface gráfica Em servidores Tu pode apenas Instalar um modo texto E instalar todos Os programas Que tu quer Como falado Os programas São executados Por comandos O legal do Linux E do Zonics Aberto É que diferente Do Windows ME em diante O sistema operacional Não faz parte Da interface gráfica O Windows Não existe Sem interface gráfica Ouvi falar Que o Windows Server De uma versão Do outro Já está vazando Mas Eu não vi Eu ainda acho Que ele só Esconde a interface gráfica Mas o Linux Ele roda Sem interface gráfica Como falei Vantagem Para te trabalhar Com servidores Tu não precisa É um computador Que fica parado Ninguém acessa Tu não precisa Ter uma interface gráfica Mesmo desativada Ocupando memória Tu pode estar Instalando programas Apenas com o que tu quer Mas permite Que tu pode Customizar ele Do jeito que tu quiser Eu tenho um Debian Rodando na minha máquina Eu instalo ele Apenas modo texto E instalo os programas Que eu quero Eu acho que Na minha opinião Instalar uma distribuição Ele instala muitos programas Que eu não preciso Por exemplo Ele instala o programa Para gravar CD E não tem drive De CD na minha máquina Então Eu instalo o modo texto E vou puxando Só o que eu quero Inclusive a interface gráfica Exige um pouquinho mais? Exige Mas a internet está aí Eu apenas Botei instalar o KDE No Debian O modo texto E apareceu Outros centros tutoriais Em cima E permite customizar Então tu tem ele Do jeito que tu quiser Tu instala Faz tudo Mas já que eu citei Que eu apenas Instalo ele Em modo texto E vou puxando Interfaças Vamos ver alguma interface Porque dificilmente Tu vai trabalhar Em modo texto Não Não vai trabalhar Em modo texto Tu até consegue Entrar na internet Com um navegador Que apenas te retorna Tudo em código ASC Mas não é legal Não tem graça E vamos ver Algumas Algumas interfaces KDE KDE Tu pode tranquilamente Tu pode mudar isso Eu uso do lado esquerdo Pode usar em cima Pode usar sem O menu iniciar Se tu quiser Só a interface Do gráfico Alguns exemplos De algumas customizações Que o pessoal faz Muitos gadgets Muitos gadgets Preocupar tua memória Acabar com tua máquina Se ela é fraca Contra Tu precisa realmente Ter uma máquina Rodando legal Tipo uma máquina Mais antiga Com pouca memória Não vai rodar Mas se tu tem aí Uma máquina Com 4GB de memória Que não é difícil de ter Tu roda tranquilamente Tu vai se assustar Ele vai levantar Bastante memória Mas cara Ele roda redondinho Eu uso Um monte de memória Mas eu uso Rodo legal Mas tu pode desabilitar Metade das coisas Metade do efeito Ter a memória Metade do que ele Levanta pro padrão Gnome Eu acho que Até o Gnome 2 Era a interface Que o pessoal Mais difundia No software livre Que era melhor E tal Fala com o KDE Copia o Windows Podemos dizer Que o Gnome Copia o macOS Tranquilamente Aqueles que meia De barra em cima Vem pro padrão Nesses sistemas operacionais Mas nada impede De tu trocar Por algum outro Que tu precise Ele já vem Com esse conceito De querer ocupar Da área de trabalho Ocupar o mínimo possível Da interface gráfica Então O que tu tem É a barra de cima Tu só aparece Icones e outras coisas Quando tu aperta Um comando Que tu realmente precisa Não fica o tempo todo Aparecendo A única coisa Que aparece é a barra Uma forma de tu acessar Muito interessante Se tu tem aqueles Computadores novos Que é touchscreen Mais fácil de tu acessar Se tu tem um dedo grande Só clica nos ícones E Unity Até agora Por padrão Eu só conheço Ubuntu Que vem com essa interface Muitos falam mal Muitos falam muito bem A ideia dessa interface É ser uma interface Só para todos os dispositivos Como se sabe A Canonical Está tentando Ter uma versão Para celular E é o Unity Que roda Então a ideia É tu ter uma área De trabalho Uma única experiência Em qualquer dispositivo Que tu está trabalhando Problemas Talvez tu tenha No teu desktop Que tu está usando Um mouse Icones grandes Mas tu consiga Diminuir isso Tu está ocupando Toda a área de trabalho Para acessar alguma coisa É, eu pessoalmente Não sou muito fã Eu uso o KDE Que nem eu disse Ele mostra os ícones O Gnome Que a gente viu Tirou aquela ideia De mostrar ícones Da interface do Unity Um chunk Foi quando eles surgiram Que era Essa pesquisa Que tu faz Buscar tudo Tu não vai apenas Pesquisar programa Pesquisa teus documentos Pesquisa tudo que tu tem Música Contatos Que era diferencial Hoje Isso deu certo Deu sucesso As outras interfaces Também estão implementando isso LXDE Quando Se tu já tem Uma maquininha Mais Mais antiguinha Mas ela ainda roda Programas legais Mas tu quer ter Uma interface Usual Legal Que roda Muitas coisas Então tu tem Um LXDE Tá Ele vem com aquele conceito De De ter Parecido com Windows E tal Uma barra Mas ele tem Tudo acessível Fácil de usar Tu não tem Uma grande Aprendizado E ele é leve Então tu tem Uma interface Completa E leve Sem frescuras Sem animações Sem muitas curvinhas Tu tá rodando Acesso à internet Muito bom Algumas outras imagens Da interface E tu tem Mas por padrão Tu não consegue Fazer tudo Sai fazendo Tem que Configurando Muitas coisas Mas se tu conseguir Configurar ele Ele fica bem Bonitinho Tu consegue Botar transparências Tu faz chover Com a interface Instalar programas Depois do terminal Instalar um programa No Linux Era a segunda Desculpa preferida Para as pessoas Não usarem Linux Porque diziam Que tu tinha Que baixar na internet Tu tinha Que instalar o pacote Tinha que compilar Ia dar problema De dependência Tu tinha que baixar As dependências Tu tinha que instalar Com o advento Da internet A coisa mudou Pra começar Aí acho que é um jogo Tu não instala nem Tu não instala Nem programa Com o next 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 Como está aí Como é no Windows Tu não precisa Nem acessar um site Para baixar o programa As distribuições Na sua maioria Existem algumas que não Trabalham com O que chamam de repositórios O que é a ideia? É em um local Único Específico Fornecer programas Que é garantido Que vai rodar na máquina Tu vai rodar um programa Tu vai baixar um programa Para o Windows Tu vai entrar na internet Tu vai baixar Tu vai instalar Depois de instalar Provavelmente Talvez ele não funcione Tu não tem uma DLL e tal Não é para a tua versão Do Windows Tu vai descobrir isso Depois de instalar Eu acho que a Microsoft Já tem nos copiado E fazendo umas coisas Mais espertas Mas A ideia básica é essa Com o Linux A gente trabalha Com os repositórios Repositórios São locais Que cada distribuição Mantém O Ubuntu tem o seu O Fedora tem o seu O Debian tem o seu Que tem os programas Que vão rodar legal Na tua distribuição Ou seja Tu vai baixar Ele já foi testado Na tua distribuição O pessoal da Canonical Já testou para rodar no Ubuntu O pessoal da Fedora Já testou para rodar no Fedora Então tu vai baixar E vai sair rodando Se aquele programa Precisa de outros programas Ele já vai te avisar Olha Esse programa Precisa de outros E já baixa Todos os programas Junto Vantagem De tu ter programas Dependentes Um do outro Se tu for Instalar um outro programa Que tenha dependência Do mesmo do anterior Tu já tem ele instalado E tu não tem ele instalado Não vai instalar ele duas vezes Por exemplo Geralmente Quando tu vai instalar Um programa no Windows É um pacotinho Que tu instala E tem tudo O que ele precisa Se aquele programa Precisa de uma determinada Biblioteca Para acessar a internet E o outro programa Que tu baixou Também tem Os dois vão instalar A mesma coisa Vão ter a mesma coisa Instalar na tua máquina Ocupando muito mais espaço Esse é um dos motivos Do Linux Que no Linux Usar muito menos espaço Que um Windows Por exemplo Como falado Cada distribuição Tem o seu repositório O seu local E cada um tem O seu programa Tem a sua forma de fazer Se tu está trabalhando Uma interface texto Está trabalhando Com servidores Tu utiliza Os seus comandos Entra no terminal Ali e digita Os seus comandos Ah, mas a gente É uma coisa melhor De ver isso Tu pesquisa pelo nome Te traz Já mostra as dependências Antes O que o programa faz Quem que mantém Quais outras coisas Então Cada distribuição Por padrão Tem o seu Nós temos Ubuntu Que tem esse Mais bonitinho Fedora Que já é um padrão Mais Busca o que eu quero E retorna Mas já tem uma Organização melhor Tipo consigo buscar Por categorias Consigo ir acessando A OpenMondriva Segue o mesmo padrão Cada um Acaba implementando O seu Mas acaba sendo Sempre a mesma coisa Tu vai lá Pesquisa pelo nome Ou tu clica em caixinhas Que são categorias E vai entrando Ah, preciso de um navegador Vai lá Não preciso saber O que eu quero Navegadores Ah Vários navegadores Interessante Programas Outra coisa Que muita gente Reclama Ah, mas não tem Programa que eu uso Eu vou dar uma acelerada Que eu estou ficando Com pouco tempo Não precisamos correr muito Programas para Planilhas Editores de textos LibreOffice Já é conhecido Legal Tu consegue Ter o modo aberto Trabalhar com as extensões dele E tu também abre Extensões Do Office Tranquilamente Abre inúmeras extensões Editores de vídeo Provavelmente não foi esse Mas não sei se sabem O filme Avatar Que foi o filme Que deu o boom Para trabalhar Edições de vídeo Gráficas muito grandes Toda edição dele Toda compilação Foi feita rodando o boom Eram as máquinas Que rodavam O cara fazia toda a criação Depois tinha que chegar lá E a máquina rodar Para ter o vídeo no final Eram muitos rodando Provavelmente não era o PTV Eram outros programas Audacity Um baita editor De Música Briga tranquilamente Com som de Forge Para quem utilizava Conheço muita gente Que mesmo no Windows Usa o Audacity Começou usando Fácil de ver E olha Até para quem é iniciante É fácil de usar Até eu já fiz Umas mexidas aí Para acessar Ou seja Tu consegue unificar Copete Que é um PIDGIN Vindo com quem usa KDE É feio Mas depois configura Ele roda legal Editores de imagem GIMP Para quem trabalha Com bitmap Inkscape Para quem trabalha Com vetorial Já ouvi falar Que o Inkscape Dá de 10 a 0 No No seu concorrente pago Que eu esqueci No Corel Principalmente quando Tu vai trabalhar Com coisas muito 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 grandes O Corel Começa A não dar conta E o Inkscape Manda bala Editores de música Amarok Ritmox Banshee Geralmente Amarok Quem está usando KDE Vai vir Ritmobox Quem está usando Gnome Vai vir O Banshee Não sei se já está Vindo do Ubuntu Não me lembro Visualizadores de vídeo Recomendo fortemente O VLC Até se tu está no Windows Porque ele não Ele tem os codecs dele Tu não precisa Instalar codecs separados Ele já tem nele O pacotinho Então Tem a máquina Devagar Quando tu não está vendo O vídeo Quem nunca instalou Aqueles pacotes De codec Depois não estava vendo O vídeo A máquina estava lenta O VLC Quebra um galho legal Ele levanta os codecs Só quando ele está aberto Tem coisas interessantes Sobre o VLC Tu consegue ter um servidor HTTP nele Tu consegue ouvir música Remotamente Acessar pela internet Avançar a música Voltar e tudo mais Vazer streaming de vídeo Muito bom Para quem trabalha Desenvolvendo Eclipse Conheça gente que ama Conheça gente que odeia Eu gosto muito Principalmente pela grande Quantidade de plugins Ele é devagar Ele é Java Mas depois que levanta Ele vai ligar É um carrinho álcool Depois que pega Está redondinho Ele vai Ele anda Daí um exemplo De quem trabalha Com banco de dados Workbench Para quem trabalha Com Oracle Tem também Interfaças Que acessam Da mesma forma Desculpa Desculpa Mas lá na empresa Usam Skype Skype é fechado Cara A gente não é tão chita Assim Vamos usar Linux Vamos ser abertos A empresa exige Ok A Skype tem uma versão Para Linux também Ah Tu é desenvolvedor web Eu tenho que testar No Opera Ok A Opera Também tem uma versão Tipo Não é porque tem um programinha Que é fechado Que a gente não vai usar A gente não precisa ser chita A gente tem os nossos programas E instalamos ali Ok Um ou outra distribuição Tem no repositório O Opera Tu tem que entrar no site E baixar O Skype também Mas coisas interessantes Tu instala o Opera No teu Linux Quando tiver atualização Ele te avisa Tu não precisa ir lá E buscar por atualizações Ah O Skype ainda não faz isso Então Ok Não é tudo Para quem trabalha com web A gente não consegue testar No Internet Explorer ainda Mas existem sites Que disponibilizam VMs Que a gente consegue testar Uma passadinha rápida Para comunidades Temos um Orkut Barra Facebook Basicamente Pessoal SoftwareLivre.org É uma rede social Tu cria teu perfil Interage com pessoas SoftwareLivre.org Barra Guilherme Mar Tu vai me encontrar lá também Temos comunidades De distribuições Comunidades específicas Por exemplo O Debian Tem o seu Fedora tem o seu Fedora A Mozilla tem o seu Ou seja São grupos mais específicos Mais voltados Então tu Tu pode entrar Numa comunidade E participar Ah Estou participando Apenas para saber Onde é que tem Eventos Atualizações Não Quero participar Ajudar a divulgar O Debian Tudo mais Não Quero participar Porque o Debian Tem uns bugs Legal Que eu poderia Arrumar lá Tu vai lá Compartilha Tu está corrigindo Coisas Então tu está ajudando Está usando uma distribuição Bah tem Tem código meu Ali no meio Para quem for codificar Os caras são extremamente Itas Se tu faz código Rui pra caramba Tu não vai conseguir Submeter Tem todo o padrãozinho Pode estar Eu tenho que ser bonitinho Não é qualquer coisa E distribuições Não tão específicas Mas focadas Para software livre mesmo Estou aqui fazendo Propaganda na camiseta Essa aqui foi a comunidade Que eu comecei a trabalhar Com software livre É uma comunidade Que a ideia é Falar sobre software livre Qual software livre? De menos A ideia é Eu sei alguma coisa É trocar conhecimento Existe o site Mas na verdade Dentro do site Vai ver Existe uma lista E uma lista de discussão A comunidade vive Daquela lista Ou seja Gente postando pergunta Pessoas respondendo Trazendo dúvidas Então uma comunidade Sem foco E em especifico O Tchlinux Ele é Pelo tuxinho Ali puxado Ou tomando chimarrão Dá pra ver mais ou menos Que é do Rio Grande do Sul E a ideia do pessoal Além de dentro de um site Trocar conhecimento A gente faz eventos também Em universidades Qualquer lugar queira fazer Junta uma galera Pessoas que sabem alguma coisa Sai falando Pessoas assistem Tenta convidar mais pessoas E se alguém deve ter notado Aquele lá O Medog Já deu palestra aqui Talvez devam ter visto rodando A ideia dessa palestra Que eu estou fazendo agora Surgiu de uma palestra dele Que eu vi E eu não entendi Lufas Por causa que ele estava falando inglês Eu não sabia nada de inglês Na época E a tia da tradução Não ajudava Daí surgiu a ideia De fazer essa palestra Voltado Pesquisei O que que era A ideia Fiz a mesma coisa simples Dúvidas senhoras Vocês me encontram Em todas essas redes Se alguém quiser falar mal Dessa Ali dos meus códigos GitHub Esse mesmo slide Já está no slide share E aí você é contato Eu vi pergunta Eu só vou dar Para o amigo aqui Que está olhando o celular Na frente Que tu te quer Fazer uma pergunta já Deixa eu ver se eu lembro Da pergunta primeiro Oi e aí Beleza Então seguinte Quem que fiscaliza As licenças lá Por exemplo Se eu distribuir Uma coisa GNU Para quem que eu posso Recorrer se alguém Usar errado E tal Tá Alô Som É som Tá Usar errado Tá Estão ouvindo? Está saindo som? Tá Usar errado é meio complicado Porque dependendo da licença Que tu diz Por exemplo Aquela licença GPL Usar por qualquer propósito Se tu fez alguma coisa Algum software Que o cara está usando Para roubar Por exemplo Tá ligado Usar por qualquer coisa Infelizmente Mas Eu acho que a tua pergunta É em relação Eu disponibilizei Alguém foi lá Fechou e está dizendo Que é seu Tá Isso é um problema De brasileiro Tá Brasileiro tem vergonha De dizer o que faz Cara Tu fez um negócio Meu Abre um escarcel Cara Sai falando Mostra para todo mundo Cria um site Entra em lista Entra na Entra em lista De discussão De discussão Eu fiz tal programa Tal coisa Código fonte Sobre aquela licença Porque Existe gente Que faz isso Mas o teu maior defensor Por exemplo É tu Ter um negócio Publicado Então Publicar Mostrar para o pessoal Fazer tudo E cara O problema É alguém fechar E dizer que é dele Se tu por exemplo Publicar em tal site A comunidade O pessoal falou Legal Tu tem um registro Tu pode cair em cima do cara Velho Isso aqui fui eu que fiz Cara E tá aqui registrado Muito antes de tu liberar Dizendo que é Sabe Mas Por exemplo Se tu Lançar uma licença BSD Ou qualquer outra Ou a foda-se Faça o que quiser O cara pode fechar Tu não pode nem cair em cima Mas a Ah Tá Mas A GPL É uma licença Que já tenta restringir isso Tipo Tem um cop left Que te permite Ah Tem que sempre manter o nome junto Tá Mas cara A ideia é tu fazer o escarcel E dizer que é teu Velho Não pode sair Ah Plancei ali Não Cara Eu fiz isso Velho Ah Tá errado Beleza O cara avisou Que tu ia errar Corrige aí Tá aberto Corrige pra mim Entendeu É isso aí Mas tem gente que faz isso Infelizmente A pergunta dele era a mesma Você tinha mencionado O GPL No início da palestra Sim Eu já reparei que Tem várias versões Do GPL Tem GPL versão 2 Versão 3 Sim Faz as diferenças Entre cada uma Existe a versão 2 e 3 Eu não botei versões Porque eu não iria saber Muito bem qual que é a diferença Te convido a ler ela Eu não sei se a 3 já está em português Se não tiver te convido a traduzir ela Mas existe O mundo foi evoluindo As coisas foram se modernizando E não E viu-se por exemplo Que foi se criando Muitas licenças genéricas Porque a GPL Por algum detalhe Não cabia E a GPL 3 A ideia é cobrir isso Pra evitar que Tantas licenças Na mão de Deus A maioria das coisas São GPL 2 Mas tem surgido GPL 3 Deixa eu vir Até na palestra Do Guilherme Mas eu uso a mesma camiseta Que ele Então eu posso A GPL agora Ela tem um padrão Tem o maisinho do lado Tá Aquilo ali quer dizer Que ela é válida Por exemplo A GPL 2 Mais Por exemplo Porque quer dizer Que todas As modificações As alterações Os incrementos Que houver Da versão 2 Pra cima Vai estar válida Pro código protegido Pela 2 Mais Por exemplo Ou a 3 Mais Assim vai Antes não existia Isso aí É coisa meio recente Cara Free Software Foundation Ponto alguma coisa Que é o site Que regula As licenças Open Source A lei tem Uma lista Muito grande Daí Vai de ler Tem algumas diferenças A ideia A tendência É migrar tudo Pra 3 Mas tem muita coisa Legada ainda Manda agora Tá O seguinte Digamos que eu fiz um software Postei no GitHub Eu quero que ele seja GLP Como que eu faço? É um arquivo TXT? Eu tenho que registrar Algum site? Postar em algum fórum? Qual que é? O software está pronto Testado E eu quero começar a distribuir Tem algum lugar Pra mim divulgar isso? Mostrar pro pessoal? Cara Digamos assim Que GLP É o maior acordo De cavaleiros Que deu certo no mundo GPL GLP não GPL Cara GPL Licença livre em si O maior acordo de cavaleiros Deu certo Tipo A ideia É tu disponibilizar Teu programa Com o arquivo TXT Com a licença junto Que vai ter Teus nomes E dizendo tudo Entendeu? Tu tá disponibilizando Com isso Daí vem Junto com a pergunta Do outro Tá ligado? Com a que ele perguntou A ideia de alguém pegar Tu tá disponibilizando Com a licença Aquilo ali Tem que se manter Com aquela licença Entendeu? Cara Alguém vai pegar teu código Fazer uma alteração E vender Ele pode Só que ele tem que levar O código fonte junto Entendeu? Tu pode vender o programa Que tu fez Com o código fonte Quem faz site Usando PHP Ou qualquer outro Qualquer site Script Cara Tu tá vazando Cobrando E tá dando o código fonte Junto pro cara No servidor Entendeu? Mas a ideia é manter O negócio livre Cara Teu medo é por exemplo Alguém pegar e ficar Mantendo, mantendo, mantendo Mantendo, mantendo E fazer um fork Aí vai de tu tratar Com carinho teu código Se tu largar lá E esquecer E alguém pode abraçar E continuar mantendo Vai tá teu nome No início ali Só que assim Ah, não existe um lugar Que tu vai lá E registra E cadastra Um dos melhores lugares O próprio GitHub Porque tá lá Tá registrado teu código Com aquela licença Se tá no GitHub Público Ele é aberto É uma das premissas Do GitHub Mas Mais nenhuma pergunta Tá Senhoras Muito obrigado Tirando o meu e-mail Que é o mais complicado O resto do tudo é fácil É barra guilherme mar O slide já tá O slide share Quem quer ver meu código fonte Twitter e Facebook Muito obrigado Obrigado pelas perguntas